Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, hoje tem a primeiro jogo da final do campeonato paulista, o jogo, cara, uma final assim relativamente mais tranquila do que enfrentar um rival, mas ainda assim uma final que traz uma responsabilidade muito grande pro Palmeiras, né, que se você tá enfrentando um São Paulo, um Corinthians, cara, o Palmeiras ainda seria o favorito, mas o jogo seria muito mais equilibrado por conta desse favoritismo, né, as atenções estariam divididas, bem, o Palmeiras é favorito, mas pô, o Corinthians já tem um bom time, ah, o Palmeiras é favorito, mas pô, é o São Paulo que tá do outro lado, agora quando é o Água Santa, você tem 99,9% de responsabilidade pra não dizer 100%, né, mas o futebol moderno, né, que iguala muito a qualidade de dois times que são completamente discrepantes, mas a tática, o jeito de jogar de hoje, a forma como você ocupa os espaços até consegue, né, equilibrar, deixar o jogo muito mais parelho, e também o medo das zebras, né, das zebras que já vem acontecendo aí, o Palmeiras, o Água Santa eliminou o São Paulo, depois eliminou o Bragantino, dois times de Série A, esses fatores unidos fazem com que o palmeirense tenha aquele pé atrás, mas enfim, eu acredito que a cara do jogo vai ser basicamente o que a gente teve na fase de grupos, só que ainda um Água Santa mais receoso, mais cauteloso, porque o Água Santa sabe que se leva um empate pro Allianz Parque, cara, ele tem aceso uma chance muito maior de vencer, do que se perder hoje, se o Água Santa perde hoje, aí vai pro Allianz precisando jogar, e aí, cara, não vai conseguir fazer uma estratégia de gastar tempo, de fazer cera, então o Água Santa sabe que o jogo pra segurar é hoje, e eu acho que o Palmeiras também sabe que vencer hoje coloca uma mão na taça muito grande, né, porque aí depois no Allianz você tem o jogo dos sonhos, é o jogo que o Palmeiras gosta com o adversário saindo. Dito isso, como eu falei lá no avante palestra, pra mim hoje é 2x0 Palmeiras, gols de Rony e Veiga, e eu quero saber a sua opinião, mas só que eu quero saber a sua opinião, não aqui no vídeo, pode deixar nos comentários se você quiser, é lógico, mas eu quero saber a sua opinião aqui no balão da TV Alve Verde, cara, depois de um século, finalmente chegou aqui a final, eu vou até alterar o meu palpite aqui, que eu tinha colocado 1x0 lá no tempo da carochinha, quando o Palmeiras ainda jogava, né, que parece que a gente faltou dois anos sem jogar. Então, já mudei o meu palpite aqui pro 2x0 e vamos ver se eu consigo chegar no G4 aqui, lembrando, rapaziada, os quatro primeiros do nosso bolão, tanto no mês 6 quanto no mês 12, ganham prêmios, tá? Então, você vai ganhar os prêmios se você ficar no G4, então aqui os prêmios que você ganha, TV, Vale da Fute, Pipoqueira, Caixa de Som, é só ficar entre os quatro no mês 6 e depois no mês 12, né, a gente zero ranking no mês 6, os premiados ganham os prêmios, zero ranking e a gente começa de novo. Então, se você entrar aqui no balão, você vai pagar 10 reais uma única vez, é um pagamento anual, você não vai ficar pagando mensal, não, é uma vez só, você brinca o ano todo. Então, já entra agora, abril tem jogo pra caramba, é a chance de você pontuar e já chegar no primeiro ranking, quem sabe você já não ganha esse prêmio logo de cara. Olha como as pontuações aqui são parelhas, o décimo segundo tem 6 pontos a menos do que o primeiro, só que pra ele entrar aqui no G4 é um ponto só. Então, cara, o balão tem toda uma mecânica pra que quem tá lá atrás consiga chegar lá na frente, mesmo se tiver com pouco ponto, né, se você cravar os palpites aí, você vai chegar com certeza. Então, vem participar do balão da TV Alviverde, o link tá aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, deixa o seu palpite pra final de hoje que a gente vai falar na live de amanhã o palpite da galera, beleza? Então, tamo junto, um abraço, valeu, até a próxima e avante palestra!